Vitor, nós temos a IA Generativa nas mãos de três grandes titãs de cloud e nas mãos de uma grande fornecedora de chip. Como é que o Cade avalia essa questão das práticas anticoncorrenciais, trazendo um pouco do cenário brasileiro? Obrigado, obrigado pela pergunta. Nos últimos anos, diversas autoridades de concorrência têm começado a analisar os modelos fundacionais de IA Generativa. A gente teve, no ano passado e também nesse ano, a CMEI, que é a Autoridade de Defesa e Concorrência do Reino Unido, lançando dois trabalhos muito importantes sobre esse assunto. A OCDE também tem discutido, no Fórum de Concorrência da OCDE, bastante esse tema. Inclusive, agora em junho, vai haver um debate na OCDE também sobre esse assunto. O Cade não tem investigações e nem trata do tema em nenhuma instância. Mas, no plano teórico, o que essas autoridades de concorrência e esses relatórios têm discutido é como a cadeia de valor, a cadeia de valor dos modelos de IA Generativa pode apresentar problemas de concentração de mercado. Quando a gente fala de desenvolvimento desses modelos, três tipos de ativos são muito importantes. O primeiro é um conjunto, uma base de dados enorme que você precisa ter, muito poder computacional. E aí, quando a gente fala de poder computacional, as unidades de processamento gráfico têm sido muito utilizadas para fazer o treinamento desses dados, desses dados de treinamento e também para fazer o fine-turning desses modelos. E também um capital humano, inclusive, que não é um capital humano que pode ser muito escasso, pode ser poucos cientistas e poucos grandes talentos dentro da indústria. O que essas autoridades de concorrência estão discutindo é se, de fato, esse controle desses inputs essenciais pode gerar problemas concorrenciais dentro de toda essa cadeia de valor. Essa é uma discussão ainda muito inicial, muito exploratória por parte das autoridades de concorrência do mundo todo e, principalmente, no âmbito desses fóruns. Mas é claro que as autoridades de concorrência levam esse debate muito a sério, porque os modelos de IA generativa podem ser utilizados. A professora Dora há pouco falou que são umas tecnologias de propósito geral. Então, elas podem ser utilizadas para diversos mercados. Então, claro que eventuais problemas de concentração de mercado no desenvolvimento de modelos fundacionais têm um potencial de, obviamente, gerar preocupações e riscos econômicos para variados setores econômicos. Então, esse debate está sendo explorado, talvez, nos primeiros passos iniciais, em toda essa discussão mais teórica. Obrigado. Obrigado.